Bom dia malta e sejam bem vindos a mais um vídeo, pois é, 2017 está mesmo a acabar, portanto este vídeo vai ser um especial 2017 Year in Review, eu espero que gostem, antes só de começar quero agradecer a todos vocês que me têm apoiado até agora, eu sem vocês não tinha chegado até aqui, vamos começar. A 10 de Abril reabri este canal e comecei por pôr alguns vídeos de um jogo que vocês talvez já tenham ouvido falar. Boom! League of Legends, um jogo fantástico que me tem a jogar desde 2013 e que finalmente este ano cheguei aos 10% top mundial. Mas não fica por aqui, em Agosto comecei uma série de amnésia, trouxe várias pessoas e damn, aquilo era fixe. Um pouco mais tarde fiz o meu primeiro vlog e, apesar da qualidade de estar horrível, foi um dos vídeos mais vistes do canal. Foi aqui que percebi que a minha paixão eram vlogs e comecei a fazê-los a uma velocidade que nunca pensava que ia conseguir. Fiz parkour, tentei oferecer comida a um estranho, fiz magia a estranhos, fui explorar debaixo d'água, fui ao aqua show, duas vezes, fiz uma festa surpresa ao meu padrasto, treinei numa das rochas e fui buscar num campo de gol. A medida que o verão passava, vi o meu canal crescer e finalmente tive o coragem de vos mostrar os meus primeiros vídeos. Pessoal, estou aqui no primeiro episódio de uma coisa diferente no canal, para variar um bocadinho para o canal evoluir também. Já, foi muito cringe, mas foi por causa do vosso apoio depois deste vídeo que nós conseguimos alcançar as 10 mil views e eu fiz o meu primeiro euro! Após isto, comecei a inovar um pouco mais, arranjei uma casa, fui à primeira academia de parkour do país e andei no carro do campeão ibérico de speed racing. What? Olhando para trás, há 3 importantes lições que aprendi. 1. Nunca é tarde mais. Esforça-te. Eu comecei este canal a meio do ano e com apenas 5 meses e muito esforço, conseguimos alcançar 80 subscritores ativos e 15 mil visualizações totais. 2. Agradece-te. Eu não terias chegado onde cheguei sozinho. Vocês foram os que me ajudaram e me levaram até onde eu estou agora. 3. Não tenhas medo de ser diferente. Ser o único. Mostra aquilo que és. Eu, antes de começar no YouTube, eu tinha pavor de falar com as pessoas e, graças a vocês, eu consegui deixar esse medo para trás. Não vivas com medo dos outros. Ser tu próprio. Malta, sem vocês este ano não teria sido possível e eu agradeço imenso por todo o apoio que me deram durante o ano inteiro. Felizmente, eu posso ficar aqui e dizer este. Foi, sem dúvida, o melhor ano da minha vida e foi tudo, graças a vocês.